Para ajudar os agricultores que sofrem com os efeitos da seca, o semiárido brasileiro vai ter um plano safra específico para a região. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff durante a cerimônia de entrega de retroescavadeiras e motoniveladoras a municípios do Rio Grande do Norte. A região do semiárido vai ter um plano safra específico para desenvolver a agricultura e o povo nordestino, principalmente em tempos de seca intensa. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em Natal no Rio Grande do Norte pela presidenta Dilma Rousseff. Para garantir o que? Para garantir que cada vez que a seca ocorre, cada vez que a seca ocorre, as pessoas não percam. Toda a sua criação, não tenham do que viver e o governo federal não tenha também de no meio ou na entre safra de importar do sul do país, da Argentina e do Uruguai, milho para abastecer os animais aqui no Nordeste. A presidenta participou da entrega de 101 retroescavadeiras e 70 motoniveladoras a 149 prefeituras do Rio Grande do Norte. Essas máquinas vão servir para abrir novas estradas e conservar as já existentes na região do semiárido. A intenção é facilitar o escoamento da produção agrícola e permitir o trânsito de serviços e produtos. O trabalhador rural terá o pedaço de terra, terá a máquina e terá o desenvolvimento diretamente dentro dos seus assentamentos. Com a seca mais intensa neste ano, o governo adotou medidas emergenciais, como a prorrogação do seguro safra e a ampliação dos modelos de máquinas distribuídas pelo PAC-2 aos municípios atingidos pela estiagem. Além da retroescavadeira, da motoniveladora e do caminhão caçamba, esses municípios, que são 1.440 municípios, receberão ainda um caminhão pipa e uma paca regadeira. Poderão essas máquinas ajudar para fazer barreiros, cacimbas, melhorar as aguadas, consequentemente dando melhores condições para o enfrentamento dos meses secos. Nesta segunda-feira, o governo do Rio Grande do Norte aderiu também ao programa federal Brasil Mais Seguro. Até 2014, o Ministério da Justiça vai investir cerca de 22 milhões de reais para fortalecer três sistemas, o judiciário, o prisional e o de segurança pública. Nós compartilhamos a inteligência, nós compartilhamos a possibilidade de retirada de presos do sistema prisional para sistemas de segurança máximas federais. Enfim, nós compartilhamos um conjunto de ações, porque tem ações na área de segurança pública que serão muito mais bem feitas se forem feitas em parceria. Até o fim da semana, outras 79 máquinas vão ser entregues. E o governo federal ainda firmou compromisso para construir a barragem de Oiticica, entre os municípios de Caicó e Jucurutu, e que deve beneficiar mais de 500 mil pessoas. Ainda estão previstas obras de duplicação de rodovias que cortam o estado e outras obras complementares da BR-101. E o governo federal ainda não está previsto para construir a barragem de Oiticica.